Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Ai, eu não guentava logo de achedar de chegar este dia. Chegou o dia que a gente vai viajar por um mês. Eu também tô gostando. A gente vai pra casa da vovó, pra casa da Dinda. A gente vai passar na casa da nossa tia. A gente vai passar em vários lugares. E chumemos e vai ter várias coisas pra gente brincar. Nossas primas, nossas amiguinhas. Olá, amiguinhos. É isso mesmo. As minhas meninas vão viajar por um mês inteirinho. Então, eu vou precisar arrumar duas malinhas pra cada uma. Então, vamos lá acompanhar tudo que as meninas vão levar nessa viagem incrível. Melzinha, essa aqui é a sua primeira malinha. Ai, que ótimo. Eu vou levar a mochila da escola, né? Sim, Melzinha. Porque você vai levar várias coisas. Então, não ia caber só na malinha. Tá, mamãe? Então, arruma pra mim. Essa mochilinha das minhas meninas é muito fofa. É um ursinho que tem até orelhinhas. Olha só que linda. Tem aqui a parte de trás pra elas levarem no ombro. E tem dois fechinhos. Eu vou abrir aqui e vou colocar a primeira coisa que a Melzinha vai levar. A Melzinha vai levar esse óculos escuro aqui, ó. Preto. Cheio de brilhinho. Ele é muito fofinho e as meninas adoram óculos escuros. Vou colocar aqui. A Mel também vai levar essa meinha aqui. Olha só como ela é fofa. É um parzinho de meia de raposa. Pra arra pro pezinho da Mel ficar bem quentinho. Eu vou colocar uma dentro da outra. Pra ficar mais fácil de transportar. Vou colocar aqui pra Melzinha. Melzinha também vai levar o biquinho dela. Que é a chupeta. Como a gente vai passar um mês fora. Ela vai precisar levar pra poder dormir bem. Eu vou levar também um suquinho de blueberry pra Mel. Porque ela pode precisar e pode ter uma cedinha no avião. Então eu vou levar pra ela poder beber. Vou colocar aqui bem nesse cantinho. E vou colocar também pra Mel esse vestidinho aqui super fofo. A malinha que as crianças vão levar serão duas por cada uma. Uma mala gigante. Cheia de coisinhas pra elas. Essa aqui é o vestidinho que a Mel vai levar. Um vestidinho cheio de cacto. Bem fofinho. E bem verão. A gente vai passar pelo verão. Pelo inverno. Porque nós vamos na casa de várias pessoas. Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Prontinho. A primeira malinha da Mel está arrumada. Toma Mel. Ai, obrigada mamãe. Agora eu vou arrumar essa segunda malinha, Mel. Essa aqui é a segunda malinha da Mel. A malinha que elas vão levar na mão. Porque eu vou despachar algumas outras malinhas. Olha que bonitinha. Do elefante azul com alcinha rosa. É só abrir aqui e arrumar a malinha. Melzinha vai levar esse lip tint aqui. Super bonitinho. Isso aqui as meninas adoram. Elas fazem o maior bagunça com batom, maquiagem. Olha que linda essa cor. Eu vou colocar aqui na malinha da Melzinha pra ela levar. Melzinha vai levar também essa canetinha aqui da Minnie. Ela é vermelha. Porque ela pode querer se distrair no avião. Ai eu deixo ela pintar algum papelzinho. Pra ela se distrair lá no avião. E eu vou levar também esse lacinho aqui pra ela. Olha. Olha que fofinho. É rosa e verde. Vou colocar aqui na malinha da Mel. Agora é só fechar. E mais uma malinha da Melzinha está pronta. Melzinha, as malas que você vai levar na cabine estão prontinhas. Agora eu vou arrumar a mala da Mônica. Mônica, é sua vez. A primeira malinha da Mônica vai ser essa aqui. É uma mochilinha de corujinha. Toda rosinha. E muito fofa. Olha. Tem aqui a alcinha pra colocar nas costas. A Mônica vai levar esse tapa ouvido aqui. Olha. A Mônica hoje amanheceu reclamando de um pouquinho de dor de ouvido. Então eu vou levar. Porque se tiver algum ventinho eu já coloco nela. E assim evita da minha Mônica ficar dodói. Vou levar pra ela também esse vestidinho aqui super fofo. Olha só. Azul e branquinho. Tem uma barrinha aqui no colarinho. Que vai ficar super bonitinho nela. Olha que coisa mais linda que é essa meinha de pintinho. Vou colocar aqui uma dentro da outra. Pra ficar mais fácil de levar. E vou colocar aqui um de abacaxi. Porque se ela tiver uma sede. Eu vou dar pra ela lá no avião. Então eu vou fechar aqui. Ah. Faltou também o biquinho da Mônica. Eu vou colocar aqui. Porque fica mais fácil pra achar. Se ela ficar com soninho lá no avião. Toma Mônica. A sua primeira malinha. Mônica. Obrigada mamãe. E essa aqui é a segunda malinha da Mônica. Olha que coisinha fofa. Tem um puxador aqui. Eu vou abrir aqui. Vou colocar as coisinhas dela. Ela vai levar essa canetinha da Minnie. Amarela. Parece marrom aqui. Mas ela escreve amarelo. Prontinho. Primeiro item. Ela vai levar também esse lip gloss aqui. Que é do My Little Pony. Tem até um cabelinho aqui. Olha que fofura. E ele é bem bonitinho. Ele é bem levinho. Rosa bem clarinho. E a Mônica adora. Vou colocar aqui pra ela. E vou colocar também pra Mônica. Um lacinho azul. Porque se ela quiser trocar de lacinho. Já tem aqui. Agora é só fechar. E mais uma malinha tá pronta. Olha aqui Mônica. Sua próxima malinha. Agora é a vez da Amandinha. A malinha da Amandinha. Também é super fofa. É um pintinho. Que parece um porquinho. Amarela. Também abre aqui. Tem a parte de trás. Eu vou colocar pra Amandinha. Também uma meia. A meia da Amandinha. É de coelhinho. Olha que coisa mais fofa. E a Amandinha vai ficar com os pés bem quentinhos. Vou colocar bem aqui. A Amandinha também vai levar esse óculos escuro rosa. Olha que fofura. A Amandinha adora ficar fashion. Tem também esse vestidinho aqui. Bem bonitinho. Todo lilás. Tem um lacinho nos ombrinhos. E uma barrinha muito fofa. Olha só. Bem lilásinha. Eu vou dobrar aqui. E colocar na malinha da Amandinha. Ai, essas meninas me dão muito trabalho na hora de viajar. Porque é muita coisa pra carregar. Pra Amandinha eu vou colocar esse suquinho de uva aqui. Ela adora suquinho de uva. E se ela também tiver uma cedinha no avião. Ela pode tomar o suquinho de uva dela. Vou fechar essa parte aqui. Opa. Ai, nem quer fechar. Pronto. Fechou. E aqui eu vou colocar o biquinho da Amandinha. É azulzinho e verde. E a Amandinha é minha única boneca. Quer dizer, neném de verdade. Que não dorme de jeito nenhum sem o biquinho dela. Ela adora chupar esse biquinho pra dormir. Colocar aqui a chupeta. Pronto, Amandinha. Sua malinha. Olha aqui, Amandinha. Sua primeira malinha pronta. A mamãe vai fazer a segunda. Segunda malinha da Amandinha. Olha que fofura. Vermelha de um gatinho. E tem alcinha amarela. A Amandinha pediu pra levar esse esmalte aqui da Peppa Pig. Olha só que fofinho. Ele é todo rosa. A Amandinha é muito vaidosa. Adora andar com as unhas pintadas. E ainda mais quando é a Peppa Pig. Eu vou levar pra ela essa canetinha da Minnie. Azul. Bem fofinha. Vou colocar aqui. E também um outro lacinho pra Amandinha. Branquinho, rosa, verde, amarelo. Vou colocar aqui na malinha. Agora é só fechar a malinha da Amandinha. Prontinho, Amandinha. Sua malinha já está pronta. Aqui a Amandinha. As minhas meninas já estão comportadas com as suas malinhas. Mas falta mais uma coisa muito importante pra colocar em vocês, meninas. Sua máscara, Amandinha. A máscara da Amandinha é bem fofinha. Olha só, tem vários bichinhos. Tá bom, é pra te proteger, né? Isso, Amandinha. Tem que se proteger com a máscara. Então tá bom, mamãe. Olha aqui em mim pra eu ficar muito protegendo. Que eu não quero ficar dodói. Isso, Amandinha. Você não vai ficar dodói, não. Porque a mamãe está te protegendo muito bem. Isso, mamãe. Me protege assim. Porque eu gosto que a minha mamãe me protege mesmo. Pronto, Amandinha. Agora é sua vez, minha Mel. A máscara da Melzinha tem unicórnios fofos. Olha que lindinho. Vem, Mel. Prontinho. Mel, você já está protegida. É sua vez, minha Mônica. A máscara da minha Mônica tem corujinhas fofas. Tá bom, mamãe. Olha aqui em minha mácara pra eu ficar protegidinha. Isso, pra você ficar bem protegida. Isso, mamãe. Ai, que bom, mamãe. Agora a gente pode viajar, né, mamãe? Mas, ei, pera um pouco, minhas crianças. Não esquece de deixar o nosso like e curtir nosso vídeo, hein. Tchau, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Tchau, amiguinhos. Já escondi-os. Tchau, amiguinhos.